Beleza galera? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre esse aparelhinho aqui, ó. Esse aqui é um hub USB 3.0. Ele serve para... ele é como se fosse um beijamim. Ele serve para você poder ganhar 4 portas USB 3.0. A diferença do USB 2.0 para o USB 3.0, nesse USB aqui, você tem muito mais velocidade na hora de transferir um arquivo. A velocidade máxima da USB 3.0 é de até 5 GB. Já a USB 2.0 chega apenas a 480 MB. O meu gabinete tem algumas portas USB com problema, então eu comprei esse hub USB, é como se fosse uma extensão USB 3.0. Bom, esse hubzinho aqui foi bem baratinho, eu comprei na internet. Aqui na embalagem você consegue observar que ele passa até 5 GB por segundo, ok? O cabo dele é de 30 cm e ele tem iluminação a LED. Ele tem 4 portas USB 3.0. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo caso você queira um hubzinho como esse, para você colocar aí no seu computador ou no seu notebook, ok? Agora eu vou mostrar aqui como é que liga esse hub, vamos lá. Nesse hub aqui, pessoal, eu costumo ligar adaptador de cartão. Então aqui eu tenho um cartão SD da minha câmera, então eu ligo aqui, esse adaptador que parece um pendrive, e esse adaptador eu conecto aqui na porta USB do hub. Eu também tenho aqui um adaptadorzinho Bluetooth, onde eu também ligo aqui, porque eu tenho um fone sem fio no meu computador. Então quando eu ligo esse adaptador Bluetooth no hub USB, eu consigo usar o meu fone de ouvido sem fio, tá bom? E aqui é o carregador do meu celular. É o cabo USB do carregador do meu celular, que eu também ligo aqui. E ainda sobra uma porta para eu poder usar com o que eu quiser, ok? Beleza, agora que eu já conectei todos os equipamentos, eu vou ligar ele no computador para vocês verem como é que fica. Uma coisa importante que você tem que tomar cuidado, é que a porta USB no computador também é azul. Essa cor azul simboliza a conexão USB 3.0. Se você pegar um hub como esse, 3.0, e ligar numa porta USB 2.0, ou seja, uma porta que não é da cor azul, você não vai ter a velocidade máxima que o seu hubzinho suporta. Então você vai acabar passando, transferindo arquivos de forma muito mais lenta do que a velocidade original que esse aparelhinho aqui suporta, ok? Só esse cuidado que você tem que ter. Esse aqui é meu computador, ele fica aberto, uma vergonha, né? Estou com preguiça de fechar ele. E aqui atrás, você tem aqui as conexões USB. Se você observar, essa conexão aqui é azul, tá vendo? Vou tirar aqui o teclado. Olha, aqui é USB preto e aqui é USB azul. Essa aqui é USB 2.0 e essa aqui é USB 3.0. Aqui eu passo 5 GB por segundo e aqui eu passo menos de 1 GB por segundo. Ou seja, é muito mais lento, né? Beleza, pessoal. Eu só conectei o cabo na porta USB azul, que é a porta USB 3.0. O hub já está ligado e está aqui com o cabo do meu celular para eu poder carregar. Ok? Agora eu vou colocar aqui o adaptador de cartão para eu poder transferir um arquivo e a gente testar a velocidade desse adaptador. Vou conectar aqui. Agora vamos para a tela do computador para ver a velocidade de transferência. Vem comigo. Beleza, aqui eu vou copiar alguns arquivos do meu cartão de memória para o meu computador. E aí a gente vai ver a velocidade da transferência para ver se é legal. Ok? Deixa eu só criar uma pasta aqui e vamos copiar e colar esses arquivos. Beleza, a pasta criada. Agora vamos colar. Então tá aí, pessoal. Essa é a velocidade que eu estou conseguindo copiando arquivos de vídeo, que são arquivos pesados. Se você copiar fotos ou arquivos de áudio, a cópia vai ser muito mais rápida. Então, esse é o Hub USB 3.0. Se puder deixar aquele like, agradeço muito. Se você curte tecnologia, se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo como esse por aqui. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!